Pouco torque Olha lá, olha lá os JDM chegando É tipo Honda quando tá subindo aqui pra cá É igualzinho a velocidade Rapaziada, desculpa o áudio porque tá muito vento A gente tentou mudar uma configuração aqui Vamos ver A gente tá gravando a entrada, a chegada dos carros Porque esse vento aqui foi o encontro Marcado da JDM Squad Segue eles lá no Instagram inclusive Sem ficar sabendo São acho que 130, 150 carros que tão vindo E aí eles tão vindo em comboio Então é mais da hora a gente gravar todo mundo chegando junto Do que eles saindo Mas também a gente vai gravar saindo também, fiquem tranquilos Vai ter mais vídeos pra vocês Então deixa aquele likezinho, se inscreve no canal Que são dois vídeos por dia de todo tipo de conteúdo automotivo Que você imaginar Tamo junto e bora pro vídeo Ó, 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 ó Ó, 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 ó É um visitinho Ó, ó, ó Olha o desculpa Fala, desculpa Ola, Astro Eu tava ligando . 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 Tá bom? Valeu, mano, obrigado. Que lindo! Que homem, meu Deus! Amo vocês! Você vê aquela airtrack? Lá na frente. Ah, tá. Eu não sei se é essa, mas tá vindo pra cá, é a única... Não, tem duas no Brasil com motor de Lancer Evolution. Que é de fábrica, vem o importada. Só vem de fábrica. E aí um dos donos que a gente conhece, ele estava conversando e falou, eu vou. Eu falei, é nada! Eu quero ver esse carro, velho. Você imagina, mano, o Mark Drake com motor de Lancer Evolution. Isso é uma missão. Opa! Esse daí, ele vem de carne. É o Samsung Swift. Filhão, 40 minutos na estrada. Aqui, ó. Só de primeira pessoa. Quem quiser vir lá no canal, assiste lá, que vai ser 40 minutos só na estrada, né? Ah, meu Deus! Já me pega a entrada aqui dos eventos anseleiros. Peguei sua estrada, velho. Isso aí. Ô, Generoso, não quero ser antipático, cara. Eu quero ser generoso contigo. Seja comigo. Eu quero fazer sua piada bosta. Ah, vai. Que piada não. Não foi bosta. Bosta com a voz do banheiro. Esse mês foi muito pior. Olha aquilo ali, Bárbara. Não dá mole não, Bárbara. Olha isso quando tá subindo aqui pra vir pra casa. É igualzinho a velocidade, ó. Olha o esforço da porra. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Muito bem. Ai, sei lá. Agora a vez você está nobrio. E agora, o dia vai passar lá. Não dá um espaço aqui para a frente. É, eu acho que não está indo para a frente. Você está só indo para a frente. Opa! Opa! Porraço, afinal da puta! Opa! 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 Olha esse eclipse de viagem! Caralho! Opa! Meu Deus! Meu Deus! Olha o uso, mano! Essa porra não só é flota, né mano? Olha o pé, Gabriel! Caralho! Na geral! Falou que quando eu venho pra caralho! Vários Brian, viado! Oxi! O primeiro Brian é o mais bonito! Opa! Opa! O chifre não coube, né? Você é fora! Você não fez essa viagem! Muito boa, meu irmão! Fala! Na rua, você, Subaru é filha da puta igual! Pouco JADM Squad só vai ter JADM, né pai? o cais gosta pouco opa pouco torque opa tu é rolo da caralho tu é rolo da caralho olha esse lancer tem que sair esses fitzinhos estavam aparecendo mais montado esse aço está legal mas olha aquele lancerzinho azul os venda azuis estão brilhando louco aqui tem o caralho tudo bem? tudo bem? tudo bem? tudo bem? paga a pedagem olha amigão paga a pedagem? siena é lá do outro lado é do outro lado beleza vitor 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 é você vitor olha o vitor que tem ali vitor ai está acelerado opa ele tira rapaziada essa submarinha aqui é o nível da com controle de fundo T-jet generoso poxa a leste está diferente opa vai irmão tudo bem? é sim opa opa tudo bem? você está . Só vira se o paro acelerado... Opa!! Oquei, bem estranho. Esse SRI por exemplo do cordo de giro? Ah! É o costume de... Meu olho. Nossa, olha esse SRI véi. Opa! 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 Beleza! Tranquilo! Opa! Caralho! Vai, fala que você não ficou em choque agora! Agora deu medo! Sedãozinho com o Flander, diabo! Você é louco ou não? Desceu, tutututututu! Opa! 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 Primeiro Lexus, primeiro Lexus. Hoje vocês vieram pra cá, você nem fala, né viado? Você nem fala que vai vir pro auto, indo tomar um café. Mas sabe por que esse carro é seu? Pior que isso aqui eu vou pintar, mas esse carro eu vou pintar, mas aí também é uma... Eu pintaria de amarelo. Sério? Transporescente ainda. Metade, faz Brasil, metade do lado amarelo e metade do outro verde. Eu acho que eu vou fazer metade amarelo, vermelho e branco, porque eu sou metade japonês, né? Amarelo, azul, branco e vermelho. Deixa eu ir lá. Você vai fazer a cordeira de remeter no carro, é isso? Quase, quase. Faltou, faltou qualquer coisa. Vai lá, eu já vou descer lá. Não, não! Não, não, não. Não, não. É, não é. Não, não, não. Não! Não! Isso! Não! Opa! A Célia, não é? Célia, certo Inclusive a dona do Célia A dona Cleide Dona Cleide, grande mulher Sempre me atrapalha Generoso também, né, Generoso? Obrigado, hein Pronto, já chegou, já Pronto, a squad aí Eita, poxa Opa 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 Não, vai, ele vai, olha lá, olha lá Mano, não Graças a Deus aí, olha Nossa, velho, o cara saiu da estrada, passou aqui no meio, atravessou pro outro lado Bom, esse gosta de uma trilha, esse errou por pouco Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah Ah Pega esse vermelhão aqui Tá, puxa Opa Olha o filhinho vindo atrás Olha aí Olha o pitbull É diferente esse roda, né? Esse aqui banja muito de carro É o carro de menina Você viu os cílios na frente? Só faltou fazer a sobrancelha ali É a do Rico Próximo Qual o nome do carro? Sei lá Um 3000 GT? Não Mitsubishi ali Agora não sei Fudeu Mas tem que saber que existe uma diferença Entre modelo e fabricante Você fala É o 3000 GT Não, é o Mitsubishi Mas você saiu de um modelo fabricante Ok É o Mitsubishi É do 3000 GT É da Mitsubishi também Mas é o MT Mas você não foi tão ruim não Não foi tão ruim não Não foi tão ruim não Tá melhorando Está quase semi-retarnado Caralho Abro o meio, viado Abro É trapézio que surda E esse é o único jeito de um Civic ter 28 kg de torque E aí Olha só Opa 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 Ok. Minha orelha, porra. Olha lá, eu chegando um dia, ó. Chegada! Opa! 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 Oh, muito bonita sua aminha, hein? Aconteceu aí. Bonita sua aminha, hein? Chiloso? Oh, bacana isso aí, pai. O que é o nosso? Vamos lá.